Presidente, a gente retoma esse último bloco falando agora sobre foro privilegiado, incluindo para promotores, juízes, todas as categorias. Qual a opinião do senhor sobre isso? A Juf tem já uma posição histórica em relação ao foro privilegiado, na verdade é chamada prerrogativa de foro. A Juf sempre entendeu que esse tipo de extinção, ela deveria ser ou extinta ou reduzida de maneira mais drástica, porque o modelo legal que o Brasil acabou adotando expandiu demais o número de autoridades que detêm essa prerrogativa de foro. E o que nós vimos nos últimos anos? Exatamente quando as instituições começaram a funcionar e as pessoas que têm prerrogativa de foro passaram a ser efetivamente processadas do ponto de vista penal, se viu que o modelo como existe hoje, ele torna inviável o andamento de uma ação. Não porque os tribunais não queiram trabalhar com isso, é que os tribunais não são estruturados para atuar com uma vara criminal. O tribunal é um corrigiado que, em regra, vai julgar matérias que já foram decididas em primeiro grau, vai rever decisões. E no caso do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, ele vai discutir matérias legais, não vai sequer apreciar questões fáticas. Então, quando você coloca matérias de fato para esses tribunais processarem, ouvir testemunhas, instruir processo, isso não é natural pela estrutura do tribunal, porque eles não foram concebidos para isso. Então, a prerrogativa de foro só se justificaria quando ela fosse excepcional. Uma autoridade, um presidente da república, um chefe de poder, em nome talvez de uma estabilidade institucional, pudesse ter um processamento diferente. Nós entendemos que isso não se justifica. Dentro do princípio republicano, todos são iguais perante a lei e podem responder perante o juiz natural. Então, para a JUF, esse debate é importante e afirma a posição que nós já temos. Então, essa discussão que o Supremo Tribunal Federal agora acabou, do ponto de vista jurisdicional, delimitando a abrangência da prerrogativa de foro, ele provocou um debate no parlamento. O que o parlamento fez, na verdade? Se o Supremo está reduzindo para os parlamentares, para os agentes políticos, a prerrogativa de foro, só limitando a atuação da prerrogativa de foro naqueles crimes que são cometidos no exercício do mandato e tem relação com o mandato, o parlamento, que é o poder legítimo, quer agora fazer uma discussão mais ampla no sentido de extinguir essa prerrogativa. E aí vai atingir, naturalmente, juízes, procuradores. E nós vemos isso de maneira natural. Então, hoje, em razão da intervenção federal no Rio de Janeiro, esse tema não vai poder ser aprovado no parlamento. Ele depende de uma emenda constitucional que, durante uma situação como vivenciamos no Rio de Janeiro, a constituição não pode ser alterada. Mas, certamente, uma vez levantada a intervenção federal, no final do ano, ou passadas as eleições, que é um cenário possível, talvez esse tema, essa PEC, volte a ser debatida e pode ser aprovada. E nós vemos nisso, na verdade, como um avanço. Um avanço porque isso é um tema importante naquilo que nós consideramos a própria efetividade da jurisdição criminal. Que os processos tenham um trâmite mais célebre, que possam ser processados pelos juízes criminais competentes, possam ser revistos pelos tribunais que têm, naturalmente, essa função revisora. O senhor assume, no momento em que o Supremo acaba de decidir a questão das conduções coercitivas, como é que o senhor avalia esse julgamento e, de que forma, essa decisão pode afetar as investigações em curso no país? Na verdade, a condição coercitiva, ela não tinha uma previsão legal expressa, mas ela acabou sendo uma construção jurisprudencial. Porque o que ocorria? Em medidas investigatórias que se consideravam, a prisão temporária se considerava imprescindível para fins da colheita de prova, que é um mecanismo legal existente, em alguns casos, os juízes entendiam que a prisão não era necessária, porque ela seria mais gravosa, mas que seria importante que aquela pessoa investigada fosse ouvida naquele momento. Exatamente para que fosse ouvida dentro de um contexto de colheita de provas. Então, ao invés de se prender temporariamente o investigado, se determinava a condução para que ele prestasse depoimento. Então, isso foi uma construção jurisprudencial e que acabou ganhando espaço, porque milhares de juízes adotavam essa prática, mesmo os tribunais superiores já chegaram a adotar, e ela ganhou um destaque muito grande quando houve a condição coercitiva do ex-presidente Lula, e a partir daí se provocou o debate. Porque até a condição coercitiva do presidente Lula, já haviam ocorrido centenas de condições coercitivas sem a mesma repercussão. Mas tudo bem, esse tema foi para o Supremo Tribunal Federal, e o Supremo Tribunal Federal, dentro do papel que ele compete, delimitou ou estabeleceu regras e impediu esse tipo de procedimento. Isso faz parte, nós vemos isso de maneira natural, no sentido que era um entendimento jurisprudencial que o Supremo poderia acolher ou delimitar ou não permitir. E no próprio Supremo houve divisão, não houve uma unanimidade dos ministros, porque havia como há de fato uma divergência em relação à possibilidade de extensão. Definida essa questão, o juiz tem que cumprir a decisão do Supremo Tribunal Federal. Esse é um papel importante, Supremo, define o que pode ser feito, o que não pode ser feito, e isso tem que ser observado. Isso afeta, assim, eu entendo que não, porque há outros mecanismos legais que os juízes vão poder atuar. Há outras questões, a própria prisão temporária, ela tem previsão legal. Então, naquelas situações em que houver os requisitos necessários, e o juiz entender que aquele investigado tem que ser preso temporariamente para fins de uma instrução probatória, isso tem base legal. Então, se faz ou se fez uma grande alarde em relação a isso, mas eu não vejo, assim, como um grande problema para a própria atuação da Justiça Criminal Federal, da Justiça Penal, melhor dizendo, porque há outros mecanismos legais, e os juízes, dentro do marco legal, podem deferir aquelas medidas que a Polícia Federal, o Ministério da Polícia Federal, requerendo para fins da instrução. E cabe ao juiz, aí sim, cabe ao juiz fazer essa valoração, se entender se uma determinada medida é ou não necessária para uma finalidade específica, que é a produção de uma prova.